O ano era 2011, você chegava da escola, não tinha nada pra ver no YouTube O YouTube era só pra deixar vídeo de apresentação de escola mesmo, só pra isso E você entrava nos blogs, por exemplo, o blog Não Entendo Cara, lá você via os melhores memes do dia Porque todo dia eles postavam pelo menos uns 20 posts E os memes, pra quem não sabe, pra quem não lembra, quem não viveu essa época São tipos de carinhas, umas são boas e outras não, mas a maioria não é boa Alguém aí tinha o moletom dos memes, mano? Tinha o moletom que era considerado muito irado na época Deixa eu ver aqui, moletom dos memes Esse aqui, meu Deus, quem tinha isso era considerado um grande rei das piadolas E ele tinha todos os memes clássicos, né? O cara pensando, eu já esqueci o nome deles, né? O Forever Alone, o cara triste, o Trollface, Megusta Depois alguns memes novos foram saindo, mas nessa época aqui era o ápice dos memes E a ideia do vídeo hoje é Será que a molecada que me assiste de 15 anos, que em 2011 tinha tipo 2 anos de idade Será que vocês vão gostar das piadas que a gente amava, que a gente dava risada naquela época? Vamos ver, você vê, como tinha pouquíssimo conteúdo, qualquer coisa virava conteúdo Olha isso Comentários do Mercado Livre Negociação correta, chegou muito rápido Comprei e recebi no dia anterior Excelente pontualidade Daí o cara, no dia anterior, de volta pro futuro Meu Deus, tirando o óculos Ah, tá, eu entendi Tipo, nem tudo você daria muita risada Você só leria isso e falaria Ah, nossa, legal A maioria das coisas era legal A pasta de dente Hora de dormir, eu vou só escovar os dentes Mas o quê? E daí cada meme, cada palavra que eles tinham, tinha uma cara específica, né? A pasta tá no final dele Challenge accepted Vou tirar a pasta desse tubo E obviamente o nome da pasta era Trollgart Vai, não quero ter que comprar mais pasta de dente essa hora Isso, saiu um pouquinho assim E ele conseguiu escovar o dente, beleza Ó, minutos depois, chega a menina Hora de escovar os dentilhos Sempre tem mais pasta Se eu dobrar ela assim e apertar Também funcionou, também passou a pasta Minutos depois, hora de escovar o dente Pegou a pasta sem nada Hora do plano B Corta com mais tesoura Isso aqui eu já acho demais, tá? Não precisa cortar com tesoura Se a pasta acabou, aceite, mano Pô, sei lá, deixa a mão de pasta na tua casa Já estocada, você sabe que você vai precisar E daí quando acabar, você tem mais pasta de dente O cara conseguiu Amanhã é o seguinte Bom, alguém já deve ter comprado pasta nova Mais o quê? E a pasta toda cortada, toda ferrada Saindo com a boca suja É engraçado Tá, foi meio maçante esse meme Olha o tamanho desse meme, cara Demorou tipo, o quê? Dois minutos pra eu contar um meme inteiro E nem foi tão bom assim Vamos pra próxima página A risada não condiz, né? Vou com bafo mesmo Azu, 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 azu Tipo, muita risada de um bagulho Que não era pra tanto, né? Tem que pensar que quanto mais no passado a gente vai Com menos a gente precisa pra se divertir Tipo, os egípcios faziam as tábuas com posição sexual E vendiam achando muito engraçado, né? Propaganda Regnum Online Sempre tinha uma propaganda aqui Mano, esse jogo nem deve existir mais, né? Regnum Online Pô, pior que tem Nossa, o site é muito velho Pelo amor de Deus Melhor ação reino versus reino Pra jogar grátis É tipo, cópia de WoW, né? É, é isso aqui o jogo Eu duvido que alguém jogue isso Até o noite, né? Não sei lá Deve ter como Se bem que sempre tem uns coreanos Que tá preso no jogo Ele já gastou mais de 10 mil reais E ele não vai abandonar, né? Ah, tem na Steam agora Champions of Regnum Mudaram o nome Cara, até que tem gente jogando, hein? Reviews Eu jogo esse jogo há muitos anos, mano 2.600 horas, né? Dá pra perceber Ah, na moral, velho O jogo tem que ser ruim Você não merece um bom jogo Se você joga isso há 20 anos Pare, por favor Olha aqui, gatinha Hum, acho que estou vendo Uma menina na calçada E parece bem bonita Você dirigindo lá É gatinha mesmo Só mais uns segundos E vou conseguir ver ela Bem de pertinho Daí na hora que você vai ver Chum Ela passa na frente do poste Troll face Hehe, o poste troll E você Fuuui Daí o cara é tipo Uau, 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 uau Que engraçado, mano Hehehe Tá bom, tipo assim, pô É uma situação que o Stand-up comedy falaria, né? Porra, quando você está dirigindo Daí vem a mina Mó gatinha Vindo na tua direção Se bem que hoje em dia Acho que não daria Pra falar desse jeito, né? Daí tu, pô Deixa eu ver o rosto Dessa gatinha aí E ela passa bem na hora O poste na frente E você Caraca, meu Daí tem um gif Hehe Que seria tipo Se tu pega num tiktok Seria um Um tiktok Ou um pedaço Um micro pedaço De um compilado de tiktok De acidentes indianos Semi engraçado E esse nem foi dos piores, né? O cara de tuk-tuk Vem atrás Desvia e cai pro lado E pô, mano Que beleza, hein? E daí você ria disso Porque era o que tinha Vamos ver até onde vai isso Entrando na página 3 já E foi, mano Mano, a gente tem até A página 653 Depois eu vou testar Se dá pra chegar lá Sedução de plástico Eu duvido que esse vídeo Vai estar funcionando É, impossível Epa, peraí De três minutos Que deve ser ultra pesado De cara com esse Wayback Machine Ele salva mesmo, né? As coisas da internet pesador Ah, é que Calma O boneco Vem O ventrilo O ventrilo O ventrilo O ventrilo O ventrilo Ah, legal O ventrilo O ventrilo Pensa isso Porque se não Tirem O ventrilo Vai dar Você Colorida É, não sei, velho Não tem nenhum dado Que comprove isso O guarda-chuva foi inventado Pra proteger as pessoas do sol O famoso guarda-sol No caso Sombrinha, né? Porque antes ninguém saia na chuva A casa do Bill Gates Foi desenvolvida usando um Mac Como é que você vai saber? Desenvolvida, tipo, no AutoCAD Usando um Mac E daí, tá ligado? Alguns besouros Têm gosto de maçã Eu vou confirmar isso Cara, hoje em dia A gente tem o chat GPT A gente consegue confirmar Todas essas informações Aqui, ó Alguns besouros Têm gosto de maçã Ah, não Tá falando Stinkbug 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 é tipo Maria fedida Tem gosto de maçã Mas é, tipo, meio fake, né? Tem pouca informação aqui Abelhas tem pelos em seus olhos Esses desenhos bonitinhos Provavelmente o cara tirou De algum site americano, né? Provavelmente ele não fez na mão, assim Só pra postar no blog Montanhas não conseguem ser maiores Do que 15 mil metros Acredito Tipo, não que elas não consigam ser maiores Mas a maior do mundo tem 15 mil metros Foi isso que você quis dizer? É um jeito de falar isso Apenas humanos conseguem chorar Por razões emocionais É, provável, né? Provável Tá vendo um cachorro chorando O cachorro faz Mas ele não chora Fungos Estão mais próximos De serem animais Do que plantas Ah, tá Informação Contraditória Seus ouvidos produzem mais cera Quando você está com medo Também não sei Fidel Castro Já pegou Mais de 35 mil mulheres Ah, daí tem aqui Original Learn something everyday .com.uk Daí ele fizer a tradução Vamos ver se esse site ainda existe Tá Agora virou Learn and Bet Os caras venderam Pra um site de aposta Mano, pelo amor de Deus A humanidade tá decadente, tá? Não que isso aqui fosse muito melhor Mas tá bom Tutorial de como detectar edições de Photoshop avançadas Olha, hoje em dia seria difícil Se tivesse, tipo, um tutorial de como detectar inteligência artificial Não era um problema nessa época, né? E daí era um cara que ele fazia posts Eu não sei aonde, mano Mas começou com... Eu lembro dessa parada Não sei aonde que ele fazia o post dele Ah, tipo, meio... Ah, essa foto me intrigou Porque... Em vez de falar Pô, esse moleque tá gigante pra moto Obviamente não Ele fala Ah, aquele tapume azul no carro Tá um pouco pro lado errado Tipo, ah... Essa é a graça Estou falando um negócio que claramente não é E é isso, tinha umas montagens aí Que o pessoal ficava mandando, né? E... Beleza Oba, mais memes Bora pra baladinha E aí, brother? Quanto tempo? E aí? Bora numa baladinha hoje? Ninguém nunca falou isso, tá ligado? Quando você encontra um brother Que você não viu há muito tempo Geralmente você fala Ô, quanto tempo? Sei lá o quê E aí, como é estado? Aí você conversa, tipo, 10 minutos com ele E você fala Bora combinar alguma coisa Você nunca fala, tipo, exatamente a coisa Porque você não quer fazer, tá ligado? Você, ô, bora combinar Depois eu falo contigo Então, bora, bora E obviamente você nunca vai combinar Puxa, cara É que eu vou procurar umas minas em outro lugar Nessa época tinha esse bagulho Pegar minas Que acho que hoje em dia não tem, tá ligado? Pelo menos não tão... Não se fala tanto disso Eu não sei, eu não sou mais adolescente Adolescentes Tem essa cultura aí, tipo Pegar minas? Hoje em dia? Tipo, ah, mano Vou na balada Peguei sete minas, meu Da hora Eu vou num lugar que tem muitas minas para pegar Ou a gente já tá respeitando um pouco mais As coisas da vida Puxa, tudo bem A gente se fala a qualquer hora Naquela noite Ah, daí o cara jogando Campo minado Que tem várias minas Entendi Mano, coisa do Jornal Nacional aqui Esse eram os memes da época, né? Tipo, vídeos engraçados Uma reportagem Engraçada do Jornal Nacional O que acontece com esse cara? Sei lá Eu não quero ver muito o Jornal Nacional Porque os caras da Strike Sem dó nem piedade Ô, não para de aumentar a página Tá num 814 já Eu já até sei o que é Essa ônibus vazio Vai ser um meme do tipo O cara Ah, ônibus tá vazio Que da hora Daí chega um gordão E senta bem do seu lado Sendo que tem todas as cadeiras Pra sentar Não carregou Mas eu tenho certeza Que era isso Carregar imagens Será que não rola, mano? Só pelo comentário Óbvio Tinha que Tem que ser isso, mano Até porque Sim, é uma situação real Uma situação que acontece Às vezes, né? Mas É uma situação bem De memes Naquela época As coisas mais comuns É o que a gente fazia menos Porque era isso Que deixava o meme engraçado Galactic Online Isso não existe mais, velho Galactic Online O que é isso, mano? Daí ele dá o Gartic Tá ligado? Nem existe mais Opa Peraí que carregou mais um meme Problemas no MSN Ah, essa Derpina tá querendo Vou abrir o jogo Derpina era tipo A menina Derpina diz Você é um safadinho Herp diz Queria dar uns amassos com você Não seria em você? Ou com você? É, pode ser Não sei Eu nunca falei essa frase Ir num motelzinho Te pegaram de jeito Vamos lá, gatinha Não me deixa na mão Mas é claro Você me deixa com muita vontade Estava só esperando O convite pra gente Dar umazinha Hihi Aê Consegui Sim, eu tô pulando Essa palavra de propósito, tá? Vou mandar meu brother Pro meu brother S Ele nem vai acreditar Daí o cara vai lá Dá o Ctrl C E cola o Ctrl V Sem querer na mesma conversa Com a menina Cola sem querer Para a menina que está conversando E dele ficar com aquela cara Ué, por que você colou isso? Dele Loading Qual vai ser a resposta? Inteligente É que foi a parte que eu mais gostei Ah sim, não tinha entendido Daí ele tipo Fuck yeah Fred Virou o Fred Mercury Nero Nero Virarirarirarirarirarero É o Fred Mercury Desse vídeo Alright Aqui ó E daí sempre tem essa risada gigante Que eu chuto que ele copiava e colava Será? Ó, essa aqui termina com S maiúsculo H minúsculo S maiúsculo H minúsculo Não, não Ele não copia não Esse aqui mudou Cara, doideira Mas aquele ali do MSN de tu copiar e colar Tipo, hoje em dia você não tiraria uma print? Eu quando quero mandar uma mensagem eu tiro uma print Porque se tu apertar Windows Shift S ao mesmo tempo Se liga só Consegue tirar uma print Só de um lugar específico Se ligou? Depois que eu aprendi isso Minha vida se transformou Daí tu manda direto a print É que naquela época não existia isso, né? Você podia mandar a print da conversa toda Chegando do passeio Que passeio, meu? Passeio Na tua cara Também piadona dessa época Chegando em casa do acampamento da escola de uma semana Chegou assim? Mãe, pai, cheguei Já vou aí falar com vocês Uma semana Uma semana sem cagar Passeio estúpido O cara vai lá pra cagar Tá no vaso sanitário Tá saindo E daí quando sai Ele sente a sensação de liberdade Legal Eu tô parecendo tipo um cara que tá explicando memes Pra pessoas cegas, tá ligado? Tipo, só narrando assim E fica muito pior do que é só lendo Não sei, fica pior A mesma coisa Stephen Hawking Mano, nessa época eu ia falar Rest in peace, tá? Ah, ele ainda tava vivo nessa Ele tá morto já O Stephen Hawking, né? Já Morreu em 2018 Ufa Mas, não só ele tá morto Como depois descobriram que ele ia na ilha do maluco, né? E eu não sei Pode ser que quem tá vendo o vídeo daqui a 10 anos já descobriram outras coisas Stephen Hawking então virou piada, né? Virou meme Naquela época ele era tipo, meio sério Eu tenho um exercício mental muito bom Tudo que eu falar Você fala gay bolinha preta Depois Vamos começar Ninja Daí o Obama Ninja gay bolinha preta Hum, bola Bola gay bolinha preta Jaca Jaca gay bolinha preta Daí ele dando risa Mano, sei lá Podia ter tantas variações Variantes desse mesmo meme, assim Dessa mesma piada que são mais engraçadas, né? Do que tipo, ah Jaca gay bolinha preta E daí o Obama enforcando Stephen Hawking Que a gente hoje em dia sabe Que foi por uma boa causa Obama Estamos com você Novo Neymar feio Mano, o Neymar naquela época era esquisitíssimo Vamos ver se ele aparece Grande novo Neymar Tá Novo Neymar Não tem como não quebrar, né? Pulou numa perna só Pum, chutou Ai, mano Não, ele tipo, bateu no amigo Ah, derrubou o amigo e bateu Ah, fugiu a televisão É, bem pior que o vídeo Naquela época as televisões eram muito sensíveis, né, mano? Porque era TV de plasma Não era tipo LED Que nem hoje em dia Era caro pra cacete Mano, tu encostava ela Blum Fazia assim um Um vórtex bizarro na televisão Qualquer coisinha a mais que encostasse Quebrava já Graças a essa época passou rápido Não durou muito, não Vai, vamos finalizar com essa página aqui Vamos ver esse meme Fazendo ovo frito Que fome Vou fazer um ovo frito Esquenta, banha Banha? Esquentando óleo, né? Tipo, ou óleo de soja Ou azeite Pra quem quiser gastar pra caceta Daí tá voando óleo pra todo lado E a pessoa vai se afastando Nunca mais vou conseguir desligar o fogão É meio que isso, né? Enquanto o óleo tá fritando Por isso que Você vai fazer o ovo frito Você coloca o óleo Coloca tipo um fiozinho, tá? Se a sua frigideira for antiaderente Você só precisa de um fiozinho Daí tu coloca pra esquentar Coloca no fogo alto Mas já, depois que o óleo ficar Mole o suficiente Pra fazer uma capa Mas não estiver estourando Você já tá com o ovo E o ovo vai ficar em cima desse óleo Faz uns dois ou três Ao mesmo tempo Ninguém faz um ovo frito, tá ligado? Você não é um neném Pra comer um ovo Daí você joga dois, três ovos Deixa fritando ali De boa Daí ele frita Não vai espirrar óleo Pra lado nenhum E quando ele começar a fazer Aquelas barrigas Que começam a encher de vapor Você vai com a faca e estoura Só isso As coisas estão estranhas na Líbia Rebeldes chegam aos portões de Kadhafi Afirma a TV Daí tem tipo A banda rebeldes chegando Pior que quando eu li Eu pensei que era mesmo isso, né? A banda Não os rebeldes líbano Libaneses Deixa aí nos comentários De 0 a 7 Quanto você deu risada? Sendo que 10 é o máximo, tá? Eu sei que não vai passar de 7 Por isso que 0 a 7 E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau